Boa tarde, boa tarde. Vamos continuar essas aventuras bretonianas aqui que temos muita coisa pra fazer. Na última parte a gente tava brigando aqui no território da Silvani, né? Onde o Leon morreu tristemente para a guarnição que estava aqui com outro exército ajudando. Mas o Luan vai resolver o resto dessa treta logo menos. Só deixa eu mexer outra galera primeiro que não sei se vai ter batalha com os lugares. É que o cara não saiu do lugar. Refusado. Você é um pretendeiro. Você sabe quem eu sou? Complicado, hein? Vou precisar bastante pra pegar esse lugar aqui. Bom, vambora. Tá, valeu que a gente já luta aqui também. Basta de batalha tensas aqui nas terras bretonianas, né? Francisco de Boa, tá terminando de recrutar um dragão aqui pra mim, né? Dois turnos, então espera aí. Lidia, onde você tava indo mesmo? Você tinha vindo aqui pra gente trocar umas tropas, não era? É, trocar esse cavalinho aqui. Tá, pode subir de leve aqui. Que isso aqui é a hora do grau, isso aqui é novo. Ou eu não tinha visto mesmo. O grau sagrado rejuvenesce a terra bretoniana e aqueles que já servem. Aumentar a reposição de baixo tem 5% e o crescimento mais 10%. Tá bom, pode ser. E o padre aqui pode colocar o presente da dama. Vamos tirar então esses cavaleiros arqueiros aqui, porque não são a melhor coisa do mundo. E vamos trocar por duas catapultas dessa. Duas dessa. E eu acho que tá ok, quatro catapultas já faz bastante coisa. E aí, João, boa tarde. Corred. Você tá montando pra ajudar lá na Norska, né? Pode pegar uma relíquia do grau. Inclusive, por que eu tô com você aqui, né? A ameaça já passou, você pode voltar aqui pro abertor e a gente monta os versos ali embaixo. Vai ser mais rápido. Tá, quem que falta aqui... Tá, quem que falta aqui... O Hobbshow. Protector do realm. Poderia esperar o Hobbshow chegar aqui também, pra ajudar a bater nesse monólito ali. A gente pode desembarcar aqui e atacar a Bahia Polar pra soltura já com ele também, né? Já começa a atacar em duas frontes. Tá, Luen, você primeiro então. Vamos atacar a casa de Ashen aqui. E aqui deve ter muralha já, né? Vem embora. História pica, não morre ninguém. Então, vamos só matar todo mundo. Vou ocupar aqui. Eles ainda tem alguma cidade aqui, que é o Waldenhof. Conseguiu passar de ano, aí sim, velho. Luen, esse é o último ponto. Vamos colocar mentor de novo, pra você passar mais experiência pra galera aí que tá... Dos outros exércitos. Maga, pode colocar qualquer coisa. Nem tem mais o que colocar, velho. Ah, aqui. Paladino... Ah, aqui. Tá, e o outro que era Napoleão. Tem que subir o geleio ainda. Donzela da vida. Pode colocar a ressurreição. Após clamar o nome de Dutandor, o mago pode curar ferimentos dos aliados mais depressos do que por meios naturais. Tá. O inimigo. A senhora o deseja. Não tem que fazer isso aqui com muita cautela. Mas, felizmente, pelo menos magia eles não têm, velho. Essa vantagem a gente tem a nosso favor. Tentar com o melhor máximo possível deles pra usar a artilharia mais efetiva ainda. E se eles vacilar, a cavalaria pega eles. Então, bora lá. Ai ai, vamos lá porque essa batalha aqui não vai ser nada fácil por todo lado. Ahn... Vamos tentar fazer isso aglomerar o máximo possível, velho. Qualquer entrada são duas torres, de qualquer jeito. Pode ser essa daqui mesmo, então. Vamos nessa daqui. Os peregrinos vêm na frente, claramente. Aquele aqui é do grau, vai dar um apoio lá. Arquivos lá atrás. A cavalaria tem que esperar um ponto aí que a gente consegue atacar eles. Catapulto eu vou colocar vocês aqui, mas na verdade vocês vão esperar eles se aglomerarem o máximo possível. Pra que a gente possa parar de... pra gente possa focar melhor ali os tiros. Ah, você tem as habilidades de fogo, né? Vai ajudar isso aqui. Ok. Vamos lá, aproxima um pouquinho aí. Já vou tentar destruir uma das torres ali, tem uma level 3 ali dentro. Ela tem duas level 3, né? Uma aqui. Vamos nessa daqui primeiro. Felizmente que eu só tenho um voador. A gente pode destruir a torre com as catapultas. Para evitar problema. É, se acertar os tiros, tá bom. É, se acertar os tiros, tá bom. Você vai começar a tomar tiro, velho. Boa, você nem tira, velho. Perfeito. Agora, dá pra colocar um peregrino aqui. A outra liga tá quase também. Mais um tapinha aí com o grifo. Boa, perfeito. Agora vamos lá. Agora é pancadaria. Você vai precisar de mágica? Por enquanto eu não vou gastar magia invocando manteiga, não, porque se vocês aglomerarem bem, eu posso aproveitar e posso estar muito bem na perdição. É, nós servimos o reino. Orders? Mexa-la! Vamos lá. O campeão de santa 2 machuca, hein? Pode vir lutar aqui, velho. Glória. Pronto. Para a guerra. Daí o Kudogrel só fica dando aquela moralzinha de longe Vamos dar aquela moral aqui com a resistência dele para a galera E joga a luz desses infiéis aí Muito cuidado aí, Napoleão, porque você não tem hidração, né? Você está apanhando deveras aí Vou aglomerar mais somente de frente aqui E aí Junior, boa noite. Boa noite? Não, boa tarde aí E Arthur, boa tarde Acho que dá um rebanho da perdição aqui já O que você me faz? Ah, dá a cura em volta e dá a cego para os inimigos Tá, a gente pode usar uma Uma cura bacana aí Tá, esses carinha de corda aqui É bom a gente dar umas pedradas nele Toma E reverso botar aí Nossa, meu regenerador falou para o meio da galera Começaram a evada de novo aí, catapulta Tá, catapulta Arqueiros, pode parar por hora Mais resistência de dano aqui para a galera Mais resistência de dano aqui para a galera Hummm Tá, catapulta, também pode parar por hora Já deu para machucar bastante ele já Só continuar pressionando aqui E vão acumulando o corpo de Northcane, velho Encontre eles para lá Natal tá chegando, come doce pra caralho Passou o tempo com a família E mais produtivo com o churrasco O churrasco é ano novo, velho Natal é bem... Bem tradicional, velho Um piruzinho ali Lombo Essas receitas clássicas O churrasco é o churrasco Colocam eles Prontos Estamos prontos para a guerra Nosso amor É uma luz As luzes nos putos Com o churrasco Nós lutamos aqui Estão com seus cintas? Se torna a sua coroa Se torna à sua força e morrida A gente tem os arqueiros catapultos pra acertar os projetos desse VF, atalha de segura. Porque eles estão tentando segurar esse ponto aqui a todo custo. E aí, João, boa tarde. Cara, mas é que o Domingão do Anão é o nome da live, né? Sempre foi. Se é domingo, é clássico. Silenciar dano pra galera aí. E volta aí, o padre, você tá lutando sozinho. Volta, volta, volta. Mais uma luz na cara deles aí. O meu dano que causa isso aqui, mais ou menos, nessas tropas. Ah, dá um daninho. Acho que o Domingo você deveria jogar obrigatoriamente de Anão. Aí, foda-se. Aí, você me quebra. Já joga uma cura aqui, em volta, que negócio vai ficar louco. Catapulta, acerta o esgueiro do Caldecorne. Minha força é a sua. Carrega! Então, a gente tá caindo. Deixa o Mambu de cair comigo. Tchau, Mambu de cair para o Mambu de cair. Tchau, Mambu de cair para o Mambu de cair. Tchau, Mambu de cair para o Mambu de cair. Tomei uma bola de fogo com eles. Ok. Catapultas, para. Mais alguém. Estão só acumulando corpo aqui, velho. Tchau, Mambu de cair. Certo e pronto! Temos servos. Certo. Certo. Como você diz... Carrega! Para a senhora! A gente não quer mais avançar aqui não, pelo visto. O baby não deu muito certo. Esperar um pouquinho ver se o baby... Nossa, eu estou todo assado. Eu montei na praia igual um camarão, eu estou queimado. Fazer tanto que eu nele para a praia que eu soubeixo meio sol. Qualquer movimento brusco eu sinto uma dor imensa, por favor. Se eu ficar gemendo durante a live, não estreia. Pessoa rola! Acertar! Acertar, show de bola. A França não tem que ganhar nada não. Isso é chato. Eu tenho um disparo espiritual na minha estropa aqui. Isso, volta pra cá, volta pra cá. Isso, vem aqui. Vem cá, vem. Não, vem cá, cachorrinho. Oxe, da onde surgiu esse scalpelobo aqui. Do nada esse bicho apareceu aqui. O heróico símbolo da Furgilis. Esse carinha aqui que eu estou solicitando, ele é um sacerdote. Padre, sacerdote, sei lá. É do mod do overhaul da Bretonnia. Aqui, eles não vão pra porrada, pelo amor de Deus. E se levantar. Compra! Coloca lá. Ele é o caminho. Vamos procurar a Bretonnia. O inferno da Lysporas. O inferno da Furgilis. Caralho! Ele é o inferno. Vem pra cá, pra jogar um rebanho da perdição junto com a explosão, velho. Os soldados estão no meio! Volta aí, Padre, hein. Volta aí que você tá no meio da galera de Khorne aí, não vai dar muito certo. Voltou bravamente. Joga só mais uma só, a última cura aí. E fechou. Volta aí! A GDS proteger-nos hoje. Nós servimos a nossa lixa! Querأنir a nossa lixa! Poder? Poder! Poder? Poder! 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 Vão me dar aqui, meu. Capeta puta, para de atirar. Tá ótimo. Obrigado. Perfeito. A gente já matou mil deles. Isso é uma brincadeira aqui. Acho que agora é uma boa hora pra gente avançar. Vamos lá. Cavalaria, peregrinos, avancem. Na hora de causar na vida deles. Ataca! É o Saudi! O que é que é uma fatalia de peregrinos aqui? Como você disse, para a mulher. Cavalaria, peregrinos. Amém esses homens. O caçador já ganha, machuca. Dá licença. Vamos para aquele ponto da esquerda ali. Que ordem? Vamos lá. Vamos lá. Honorable before glory! Battle ready! Aproveito que eu já virarei e franquia esse cara aqui. A esquerda! Vá! 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 Espírito, Médicos! Vá! Espírito! Tenham precoce! Fique! É uma prisão! Vamos lá! Você terá que ser! Prontos! Vejam os salteadores normais aqui. Láuds... Vá! A cavalaria vai fazendo os sapatos de melhor né? Quer derrubar todos os lados. Por causa do que era com esse meio não. Mas vai! 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 Nós estamos chegando muito perto das infantarias que estão no meio, eu não quero que vocês sejam sozinhos não. Eu só preciso de uma infantaria segurar vocês pra com essas 2H arrebentar vocês contigo. Então nós vamos pegar esse cara aqui junto... Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Tá vindo um Troll por trás aqui, vai lá Cavaleiro do Reino. Esse é o único anticrédio que tem aqui. Ah, se bem que os irmãos Coeners também são. Ainda tem destruição de armadura. Já queria ficar ali atrás mesmo, não vou trazer eles pra cá. Catapul também tinha cumprido o propósito, mas se quiser despontar a resta munição que sobrou aqui, já ajudo também. A vida do Troll sendo derretida. A armadura dilacerada é bom demais, não tem como. Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Vem com as minhas vidas! Nóvel e essence! Quers, filhos! Apenas as minhas vidas! Apenas para os inimigos! Os caras vêm até a minha cara jogar lança, brincadeira. Acabou. Sofrido, mas... Ainda assim foi uma batalha muito bonita só por esse resultado aqui. Olha que belezinha que a gente fez aqui. Olha essa desgraça. Tudo isso com dois peregrinos, alguns arqueiros e catapultas. Ok, não vou subjugar aqui. Mas eu gostaria de espelhar. Afinal, não vou ficar com esse lugar mesmo. Ah não, eu sou a Loi. Valiante. E passa pra Kotick que eu tô dando as terras aqui, né? Kotick vai cuidar de Norsk pra mim, apenas. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? O que é que eu sou? É, jogo de RNG é assim, né Junior? Simplesmente do nada tá tudo dando bem, tá tudo dando certo. Aí do nada explode tudo e sua peta inteira mole. Qualquer jogo de RNG acontece isso. Ok. Acabei de assistir o torneio mundial e percebi que ninguém chega no teu nível. Rapaz, eu já assisti esse torneio não. Não precisa mentir pra mim. Mentir é feio. Qual que era o seu voto que eu tinha colocado mesmo, Robson? Esse é uma batalha no mar. Eu tenho que fazer isso, hein? Em algum momento eu vou achar algum tesouro aqui, indo pra... Pra mais dentro de Norsk. Tá, tem 49 mil pra gastar. Onde que eu vou gastar essa belezinha? Aqui não tem necessidade. Por causa de Leonese. Vamos melhorar o posto aqui. Corrais de gado. As fazendas de gado maiores possuem terras amplas e instalações mais bem estruturadas para os animais que abrigam. Pra melhorar os buffs aí do level 1. Show. Silvânia. O que eu posso colocar pra você aqui? Faça de recrutamento de infantaria. Bastone. Vai pro level 4 pra colocar forja. Montanhas médias. Esse marco eu não vou fazer, então... Arsenal. Ah, então se já sobrou dinheiro... Albion pro level 5. Daqui a pouco eu vou ter que brigar com as raga aqui também, velho. Que aqui esse level aparentemente não tá dando conta. Mas às vezes nem tem guerra. Não tem problema. Aqui pode colocar... Crescimento. Porque ainda tá level 3. Aí é isso. Deixa eu ver se mudou alguma coisa na diplomacia. Pronto. Pronto. O que você precisa? Loure e Lauren. Vamos fazer uma cor comercial com eles. Loure e Lauren. Vamos fazer uma cor comercial com eles. Tô pretendo atacar vocês. Tô pretendo atacar vocês. Porque vocês invadiram o abertório. Agora o primo de vocês lá em Ateu Lauren sim. Não tem problema. Não tem problema. O que você precisa? O que? Qual que? Disse! Agradeço pelo elogio, mas eu ainda acho que não. Tá, eu vi ali no mapa que o Carl Franz recuperou alguma terra do Durto ali. Eu vou ficar bem puto se quando eu começar a brigar com os Elfos, que vai demorar um pouco ainda, porque eu tô resolvendo a treta do Império ali, né? Se quando eu declarar guerra nos Elfos, vai vir uma invasão dos Elfos. Aí eu vou ficar bem triste. Porque tudo que eu vou ter lutado vai ter adiantado de nada. Você realmente vai declarar guerra em mim, Skaggy? Você tem certeza? Eu vou te afastar onde você está. Seita de Sigmar morreu. Fundições aprimoradas. Roubar ou copiar técnicas e projetos de forja dos vizinhos do Império aprimora a metalurgia da Bretonnia. Renda gerada por minas de ouro, ferro e joias mais 15%. Maravilha. Maravilha. Luen. Vamos terminar aqui de bater nos Elfos e pegar o Aldenhoff. O Azraik até atacou pra mim aqui aparentemente já. Obrigado aí, Azraik. A senhora escolheu. Aqui também crescimento. Pode melhorar o Aldenhoff pra colocar a guarda em cima depois. É... Napoleão. Aqui não parece ter ninguém ainda, hein? Então vamos avançando em acampamento pra cá. Não sei como, mas a ordem pública tá positiva aqui já, hein? Coisas que só a máquina consegue fazer. Até que falta um turno ainda. Lidia também falta um turno. Ahn... eu não sei se tem mais alguma coisa que eu quero trocar de você, Lidia. Os arqueiros aí até que eles são bonzinhos, ué. O que é o seu destino? Correto... a gente ia vir até aqui pra lutar pra galera, né? Eu vou lutar pra você. Você é o que usava duas mãos ou é machada? É uma espada escura. Tá. É... vamos pegar mais uns dois peregrinos. Poxa, do Narungalo, do Cocoricó aqui, viu? E você pode meter Cavaleiro do Graal, né? Vamos pegar uns quatro Cavaleiros do Graal, porque sim. E depois somente duas catapultas pra fechar o exército. Pobre show. Infelizmente não vai dar pra gente atacar nesse turno ali ainda. Eu acabei de desembarcar e perdi o movimento, mas no próximo a gente ataca. Se tu aparecer no turnê de Wyrm, eu tô torcendo pra tu 100% de uma Copa do Mundo que no Brasil perdeu de 7 a 1. Vou até chorar se tu perder. Que isso, cara. Não faço isso não, velho. Inclusive daqui a pouco tá na hora de montar o exército, hein? 7.300 de renda, dá pra montar mais um. Deixa eu até abrir a lista aqui pra ver quem que é o próximo que eu vou ter que montar. Só pra ter uma noção. Peraí... Gastou. Gastou não é o cara da Belha-Fera, velho? O que que eu posso colocar pra ser o Gastou? Bom, o Gastou ele é meio bandidão, né, velho? Não é o cara... Um cavaleiresco, né? Não sei. Pra mim o Gastou ele tem um jeito meio malandro na Belha-Fera. Ou eu tenho essa impressão? Poderia ser esse cara aqui, velho. Mas ele também não é um exímio arqueiro, né? Então não sei se encaixaria nesse daqui. Talvez pegasse outro modelo desse daqui. Ele é ladrãozão? Ah, então acho que pode ser esse daqui mesmo. Vou pegar a versão de... De espada grandona aqui. Pode ser esse cara aqui. Ah não, mas aparentemente ele não usa arco não. Eu achei que ele ia usar o arco. Tá, deixa eu só ver como é que escreve esse nome aqui. Porque o nome francês é foda, velho. G... Gasteau. Gasteau, tá aí. Tem mais algum herói que eu posso nomear pra você, Gasteau? Deixa eu ver. Elise Vento Revigorante, paga da vida. Você sabe quem eu sou? Gostei do cabelinho desse daqui, hein? A Lady Vilsit. Ó o cabelinho? Muito bom. Elise Vento... Eita. Revigorante. Ok. A gente pode colocar também o... Não, eu vou deixar a explosão dos exércitos. E aí Matheus, boa tarde. Tu tem a DLC do Troy, aquela que traz os egípcios? Cara, eu poderia ter se eu pedisse lá pros caras, velho. Mas Troy, sei lá, mano. Deu uma broxada foda do Troy depois que eu vi a... A DLC de Mythos lá, velho, nossa. Broxei total jogar aquele jogo. Eu tenho um grande relíquio. Cara, eu tô bem, mas eu estou totalmente queimado. Apenas queimadinha. Rumor de heroísmo. Cavaleiros estão dispostos a... Ignorar certas indiscrições quando estão se unindo para enfrentar um grande inimigo. Para dizer a manutenção de Cavaleiros Errantes do Reino e Pegasus. Tá certo. O que mais tem aqui de interessante? Ele bufa os bandidão, tá? Esse aqui é o mesmo que o herói lá do... Dos baldidos, né? Mas não sei se eu vou fazer esse exército de bandido, porque tem outros exércitos de bandido aí que... Já solicitaram, né? Então vou colocar esse daqui mesmo. Caça inimigos. Aqui você vai ganhar sua habilidade, né? Whaley. Seu dinheiro ou sua vida. Essa aqui é a frase do Karek de Roma no Oblivion. Your money or your life. Um debuff que tira a defesa do próprio corpo, armadura e velocidade. E vamos colocar também esse daqui. Contra todas as chances, acerte... De volta com ferocidade. Atacou uma corvo mais 3. Força da arma é mais 5%. Tá, por hora você vai recrutar só isso daí, porque depois você vai subir para pegar ali os cavalinhos. Rancho de gado. Leite, carne bovina, caprina e suína são produtos valiosos para uma nação faminta. Bom, do mais importante que muda daqui do level 2 para o 3 é a manutenção reduzida para Cavaleiros Errantes, Reino, Grau, Missionários e Guardiões do Grau. Isso aí já me ajuda muito já. Falta mexer alguém? Acho que não. O que eu perdi aqui? É, eu passei mais entre. Estou passando creme de hidratação, velho. Me ajuda bastante já. Claro de ovo é nojante passar no corpo, credo. Eu não mereço ter que ficar assistindo Troy de novo não. Eu fui empolgado, mas depois de ver o jogo eu bruxei muito. Cara, o jogo é bom. Eu gosto do bagulho dos recursos, acho legal. Dá uma dinâmica de você pegar as ideias mais legais, de só ficar conquistando por conquistar. Mas eu queria mesmo que tivesse a mitologia pesada no jogo. E quando lançou a mitologia de fato, eu bruxei do jogo, achei meio bosta. Quem não foi lá e nem cá, né? Nem sei se o Troy é jogado por muita gente ainda hoje. Seu cumprimento foi feio. Você é um guest no meu real. Você vai atender como ele. Eu vou te dar onde você está. Nossa, você está um monte pra caralho de mim, velho. Cara, simplesmente eu estou tão queimado que eu vou ter que gastar uma cartela de 12 ovos inteira para resolver. Tem um exército que eu tenho guarda-fênix, sim. Recrutei por entreposto. Nossa, 375, que tristeza. Um vídeo que acresce coração de todo mundo. Por que eu estou azul? Eu estou azul? Porque está escuro, provavelmente. Eu até pensei em deixar a câmera desligada hoje para eu poder me locomover ou ficar nu. Já que usar roupa causa atrito na queimadura e é uma merda, mas... Live sem rosto é meio... sei lá. Essa viagem que eu fiz nesse final de semana agora foi a viagem mais longa que eu fiz de carro. Eu nunca tirei tão longe de carro. Assim, eu não dirijo muito, né, gente. Tipo... A mais longa pra mim é 2 horas de viagem. Que é essa que foi agora. Bem doido, velho. Achei que eu ia ficar com mais medo. Mas foi super tranquilo. É como eu falei, né? Eu não saio muito de carro, né? Porque eu tenho medo. Mas fã no deus weiss é que tudo dá certo. Ai voltou a minha paladina, que tinha se machucado. Verdade do Britânia. Verdade do Britânia. Os caras tem Zulfburg e tem cidade que é atrás. Vamos lá. Então deixa esse cara ai, foda-se. Vamos voltar aqui para pegar a Zulfburg. Eu vou lá. Tira a camisa, já tá parecendo um smzinho Tá doido Vou até acender a luz aqui E sim, pode ter doído todas as extremidades do meu corpo fazendo isso Ele tá até pra ver que eu tô mais vermelho agora Gente, só pra fazer isso aqui já dá pra vocês verem Olha como vermelho que eu tô Olha a diferença do pescoço pro peito Tá vendo? Eu tô muito vermelho, eu tô sofrendo horrores Protetor do Reino Pior que eu passei muito protetor Não ironicamente Passei muito protetor Mas o sol tava muito quente Espera aí que eu já luto isso daqui Ataque! Francisco de Bois Terminou de encrutar o dragão aí que eu queria Minha força e sabedoria são todos Eu sou o nome da Bretonha Nunca! Lidia Lidia A senhora está com você Eu acho que vou mandar você pra cá, Lidia, porque tá vindo o exército do Daniel ali Eu vi que ele tá descendo aqui pra Albion O Asavar E tá vendo também esses Slavin Slavin Kearns Slavin Kearns Que é um caretique Slav Aí Se você gostar dessas tropas pra cá tá bom Trazer esse fogo Minha é sua Almanização mundial Toda campanha falou isso Você pode colocar a força da arma Você Vem pra cá O que você teria de mim? Minha senhora, me honra! Minha senhora, me honra! Minha senhora, me honra! Minha senhora, me honra! Ataca! Eu sou o Creative Assembly! Eu estou atacando o Dorska! Então tá bom, né? Ahn, por onde que eu posso atacar aqui? Três torres... Três torres... Três torres... Três torres... Tudo três. Hum... Mas acho que aqui eu vou ter mais ângulo de tiro, velho. Pegando daqui, ó. Provavelmente eles vão conseguir colocar umas duas ou três torres por aí. Que ordem? Que ordem? Que ordem? Nós lutamos pela Bretonnia! Meu Deus, eu tenho uma linda! Proteger-nos na terra! A gente tem de cara que eu matou, ele pode destruir. A outra torre tá aqui, vamos destruir lá. Traz pra mim aqui um peregrino pra cá, junto com o padre... A relíquia... E um anticrante nas costas aqui pra emergência monstruosa. Vamo lá! Estoura daí, catapulta! A crise a gente pode tirar aqui pra acelerar o processo. Porque torre atrapalhando não dá, velho. Turururururu! Já foi quase a torre inteira. Que ordem? Resolvem com todos os argentinos! Não, mas o garoto foi só! Pelo menos cedo, portanto caia suas armas! Busca-se pronta! Pense o espaço! Pense a torre inteira! Onde acho que eu tenho? Acho que tenho outras empresas! Uma vez que está aqui! Lohi se espera! Onde está o Vail Trebuchet? Não está morto! Pronto, rapaz! A batalha, Pílgrimas! Rápido, rapazes! Vem! Pegue um ato! Perde-se! A batalha! Nós servimos os caras! A batalha! A batalha! Nós servimos! A batalha, Pílgrimas! 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 A batalha, preparando o seu jogo! A batalha já está pronta! A batalha, Pílgrimas! A batalha, Pílgrimas! Eu vou fazer o seu jovem! Pílgrimas! Pílgrimas! Pegue a senhora por nós! Lula os inimigos desculpados! Lula os inimigos desculpados! Os inimigos vão se derrubar! Vem o leão! Minhas dicas são suas! Muitos inimigos vão se derrubar! O que você está fazendo? Fale-se, Cretunia! Vem, filho de Deus! Questa-se a morte! Vê aquela cora de batalha! Peça-feira! Prontos para as regras, regras! Escreve-os! Para as mulheres! Minha honra, meu irmão! Para o Leão! Na luz da mulher! Na luz da mulher! A luz da noite! Implementar! Resulta! A gente vem para cá! 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 A fé é pela arma! O rei Lui, ele exige o caos da tinta! Não tem problema de vocês eu ia trazer para cá! Porque eles estão meio distraídos já! Mais magia, residência a dano... Eu vendi a ordem! Rebada enforcement! Vou colocar a formação para também vocês aí, já que vocês conseguiram fazer. Vamos acabar com essas vilas norte-americanas de Khatai, que nem sabia que existiam. Eu nem sei o que é Tiranidia, mas se parece Gears of War, vamos jogar. Os cães de guerra estão perdidos ali, vamos ajudar a se encontrar. Vamos jogar! Deve ser correr ou não, amiguinho? Você tomou o Lee. Espera aparecer aí a caveirinha, beleza. Vem para cá. Vamos jogar direto com o Caçador Saltador ali, vai. Ataque! Ataque! Olação! Como você diz, é o inimigo que nos atende! Ataque! 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 Estamos prontos! Teve! Ataque! Por favor, desce a senhora! Descobre-se! Ataque! Atenção! Atenção! Escreve-se! O destino é o borde de cavalos! O destino é um banheiro, o destino é uma avaliação! O destino é o destino! O destino é o destino! O quê? A Câmara da Bíblia! Dependendo de suas caçadas! Sabe-se! A senhora! Ordem, meu irmão! Espere-se! A Câmara da Bíblia! Aperte! Batalha, filhão! Ficou-se! A Câmara da Bíblia! A Câmara da Bíblia! Os heróis da Bretonha! Ativando a base! Batalha, ready! Batalha, ready! Batalha, ready! A Câmara da Bíblia! A Câmara da Bíblia! A Câmara da Bíblia! A Câmara da Bíblia! Acho que vai acabar antes de algum dos morder a Bíblia! O que é que é que é? Ou será que não? Esse aqui tá vindo com gosto, hein? Hummm... Se passar pra pegar esse ponto... Se passar pra pegar esse ponto, meu amigo... Não recomendo! Hummm... Tá vindo! Ai, apenas isso que eu vou dizer. Ai. Toma daqui. Vlau. Toma dali. Vlau. Toma dali agora. Lide com isso. Lide com isso. Nós somos o guarda da Quetonia. Lide com a Quetonia. Lide com a Quetonia. Vem para você. Você pode vir você indo para cá. Pega aquele guerreiro do Claudio Gordon na frente. A senhora vai! Vlau. Lide com a Quetonia. E aí, Felipe? Boa tarde! Agora é boa noite. Legenda por Sônia Ruberti